Jean Teixeira conquista melhor resultado da carreira em velocitar. Piloto andou pela primeira vez no traçado guassuano. O piloto Jean Teixeira alcançou o seu melhor resultado na carreira durante a sexta etapa do Campeonato Paulista de Automobilismo da temporada, realizada no circuito de velocitar. Apesar de ser sua primeira vez no traçado de Mojiguassu, Teixeira demonstrou habilidade em condições desafiadoras, com chuva e um traçado frio. A pista de Mojiguassu é conhecida por sua complexidade técnica no cenário do automobilismo nacional. A presença da chuva e o traçado frio tornaram a situação ainda mais complicada. Foi nesse contexto que Jean Teixeira teve seu primeiro contato com a pista. Sem experiência prévia no circuito, o carro numeral 12 mostrou progresso ao longo do fim de semana. Jean começou a dominar os detalhes e os atalhos do traçado, que é considerado um dos mais belos no automobilismo nacional. É importante ressaltar que Jean enfrentou uma longa viagem de Santa Catarina até Mojiguassu para participar do evento. Apesar disso, ele demonstrou determinação e entusiasmo em dar mais um passo em sua carreira. Após registrar o tempo de 2.13-096 na classificação, Jean direcionou seus esforços para as corridas, visando aprender e melhorar. Com um trabalho árduo e perícia, ele demonstrou sua evolução. Na primeira corrida, Jean terminou em quinto lugar dentro de sua categoria, marcando seu melhor tempo de volta em 2.07-210. Na segunda corrida, o piloto continuou demonstrando sua determinação, competindo com mais intensidade e assegurando a quarta colocação em sua categoria. Essa foi sua melhor posição no automobilismo até então. Bom dia galera, tudo bem? Pessoal do Portal High Speed, pessoal da Race Cup, a todos que estão assistindo aí. Esse final de semana foi totalmente atípico. Eu saí de Itajaí, era sexta-feira quase passando das 4 horas da tarde e toquei direto até Mujiguassu, onde foi feita a minha primeira prova no Autódromo de Velotitá. Cheguei lá embaixo de chuva. Cheguei às 4 da manhã, 6 da manhã eu já estava de pé, preparado e ansioso, um pouco nervoso, porque desconhecia totalmente a pista, eu não consegui virante para poder fazer o simulador que eu falei na última entrevista que eu faria e eu não consegui fazer. Então fui muito apreensivo, porque a pista estava totalmente escorregadia, literalmente encharcada e eu pilotando pela primeira vez nela. Isso me causou uma aflição maior do que o normal. Então foi um pouco complicado, vou abrir meu coração a vocês. Só que a gente, né, temos um pouquinho de preparação, não somos tão amadores assim. entrei no carro, entrei na pista respeitando muito ela, não acelerando muito e tentando conhecer um pouco as curvas, porque é uma pista muito técnica. Vou dizer, pessoal, ela é totalmente diferente de Interlagos, ela é uma pista muito, mas muito difícil e muito técnica. O pessoal falar que ela é uma pista tranquila, é gente de 10, 15, 20 anos que já conhece bastante do automobilismo. Eu sou novato e digo a vocês, foi muito legal correr, mas foi muito difícil. Mesmo assim fizemos um bom treino, por desconhecimento não consegui ficar ali no meio do pilotão no início. E depois que parou de chover, já no treino oficial de domingo, né, já estava um pouco mais seco a pista e não estava chovendo no domingo, onde foi a corrida e a tomada de tempo oficial. Nós fizemos a tomada de tempo oficial às 8h30 da manhã e depois a corrida às 10h50 e a segunda corrida à 1h35. Foi esse o nosso schedule. E deu tudo certo. Graças a Deus, consegui evoluir nos tempos, consegui fazer uma boa corrida, não bater o carro, não prejudicar ninguém, não me prejudicar e sair de lá contente e realizado com o meu objetivo. Que é se divertir, eu sempre falo isso para vocês, e ganhar experiência. Então, tirei o meu quarto lugar, melhor tempo até hoje no automobilismo, melhor colocação até hoje no automobilismo, consegui fazer 2h06, que é um ótimo tempo, né, considerando que o primeiro colocado chegou com 2 minutos, 1h59, então é um ótimo tempo para um novato. Estou muito contente com isso, muito, mas muito mesmo. E vamos treinar para mês que vem estar aqui novamente, podendo evoluir um pouco mais e andar no meio do pilotão, como eu consegui fazer nessa última corrida, fiquei muito contente com isso. É assim, gente, agradecer meus patrocinadores, e vou colocar uma situação para vocês, vem novidades aí, viu? Graças a Deus, fui contatado por novos patrocinadores, estou muito contente com isso, já nos finalmente para poder assinar, mas nunca esquecendo do pessoal do Portal Speed. Galera, vocês são demais. Amo vocês de coração. Beijão, e até a próxima corrida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho